Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? E bom, vou falar um pouco sobre a nossa convidada de hoje. Ela é a doutora Ludmilla, ela é doutora em imunologia e pesquisadora sênior no Centro Internacional de Pesquisa do Hospital AC Camargo e ela aceitou o convite de estar aqui hoje falando sobre esse tema, né? Que é a biópsia líquida, células tumorais circulantes no acompanhamento de respostas ao tratamento de tumores sólidos. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso webinar. Eu creio que vai ser um tempo muito bom para a gente e fica à vontade, Ludmilla. Muito obrigada. Obrigada, Vars Station. Obrigada, Carla, que foi quem lembrou de mim. Obrigada a você, Raquel, por disponibilizar esse horário e esse dia. E muito obrigada a todos que estão assistindo online. Eu vou ter o maior prazer de responder as perguntas depois. Eu vou ter que falar direto porque vai ser gravado, mas depois vou ter o maior prazer em responder. Então, quando a gente pensa em biópsia líquida... Quando a gente pensa em biópsia líquida, o que vem à mente, né? O que esse conceito traz embutido? A biópsia líquida é uma avaliação do tumor que a gente consegue fazer em comportamentos, em fluidos biológicos. Então, a gente consegue ver células tumorais, são liberadas ou do tumor primário ou de sítios metastáticos em fluidos. Que fluidos são esses? Pode ser o sangue, saliva, escarro, urina, fezes, suco gástrico. E aí a gente consegue ver não só as células tumorais, a gente consegue ver o DNA liberado pelo tumor, que a gente chama de cell tumor DNA. A gente consegue ver proteínas, vesículas extracelulares liberadas pelo tumor, plaquetas educadas pelo tumor. Então, tem alguns grupos estudando essas plaquetas. Então, hoje nós já sabemos que há uma transferência de RNA da célula tumoral para as plaquetas na circulação. E considerando que as plaquetas são o elemento mais abundante no sangue, isso é muito interessante, porque isso torna o diagnóstico e o acompanhamento dos pacientes com câncer muito mais fácil, muito mais factível. A gente também consegue ver metabólitos liberados em quantidades elevadas pelo tumor, no sangue, e não só no sangue, em fluidos biológicos. Quando a gente compara, por que a biópsia líquida está ganhando tanta evidência? Porque ela traz algumas vantagens em relação à biópsia tessidual. Ela vai substituir a biópsia tessidual? Não, mas ela pode ser um complemento no acompanhamento dos pacientes com câncer. Então, quando a gente compara para entender as vantagens que ela traz em termos de acompanhamento e até de screening, ela é menos invasiva do que a biópsia tessidual. Ela não causa dor, pouca dor, é só picada no caso de sangue, urina, dor nenhuma. Fisco de complicações não tem. É um curto tempo necessário para a realização da coleta e do próprio exame. Ela representa, de forma muito real, a heterogeneidade do tumor, coisa que a biópsia tessidual não faz. Não existe viés de seleção tumoral. A gente sabe que quando a gente pega um pedacinho do tumor, existe um viés. Muitas vezes a gente não pega as células tumorais com a biópsia líquida, não. E existe uma compatibilidade com o monitoramento longitudinal. E é nesse quesito que a biópsia líquida tem mais força. E é nesse quesito que ela pode ser mais utilizada. Pensando, então, no sangue, a gente consegue pegar as plaquetas educadas pelo tumor, RNA longos não codificantes, vesículas extracelulares, as próprias células liberadas pelo tumor, o DNA livre tumoral e proteínas. Cada um desses comportimentos de biópsia líquida pode ser avaliado por metodologias diferentes e traz algumas informações. Então, quando a gente avalia TEP, que são as plaquetas educadas pelo tumor, a gente consegue ver assinaturas de RNA e splicing alternativo. Quando a gente avalia RNA não codificante, que outras informações a gente tem? É informação sobre fusão e do perfil de micro-RNA. Quando a gente avalia as vesículas, que informação adicional a gente tem? A gente tem uma informação sobre as proteínas que essas vesículas estão carregando e a importância delas. Célula tumoral circulante. A gente consegue avaliar a citogenética, a gente consegue fazer transcriptômica, proteômica, consegue fazer drug screening. Por quê? Célula tumoral circulante é a própria célula que se desprendeu do tumor. Então, em relação aos outros comportamentos, a célula tumoral é o comportimento mais completo, que traz mais informação. Mas ela tem alguns limitantes que podem ser, como que eu falo? Elas podem, esses limitantes da célula tumoral circulante, eles podem ser substituídos, né? A gente pode ter essa informação resgatada por outros comportimentos. O CT-DNA, ele tem sido usado principalmente para avaliação de mutações e deleções. Ah, e metilação também, tá? E em relação à proteína tumoral que é liberada no sangue, a gente pode fazer alguns ensaios clínicos, né? Quando a gente pensa em DNA tumoral, ele é liberado como do tumor? Ou por apoptose da célula tumoral ou por necrose. E a gente pode, então, como eu disse, fazer várias análises, então, de mutação, metilação, translocações cromossômicas, copnumular alterations. E as principais abordagens hoje com o CT-DNA são metilação e perfil de mutação. E quais são as técnicas? A gente consegue fazer análise de PCR e uma técnica, dá para fazer sequenciamento. E a técnica que tem sido muito utilizada na clínica, né? Uma tentativa de validação é o PCR digital. Que informações, então, a gente acompanhar, né? Qual a utilidade disso? Então, o CT-DNA, apesar de ter um limite de detecção em alguns estágios da doença, então, para a detecção precoce ainda existe um limite de detecção. Por quê? Porque já está comprovado que o DNA tumoral circulante, ele está diretamente relacionado ao tamanho do tumor. Então, se o tumor é muito pequeno, é muito difícil pegar o CT-DNA na circulação. Tumores maiores, já é mais fácil de você fazer uma detecção desse CT-DNA. Mas e onde que ele é principalmente útil? Que ele pode ser muito utilizado como auxiliar nos exames de imagem, no diagnóstico clínico, na neoadjuvância e no cenário adjuvante. Para detectar recorrência também e no acompanhamento de quimioterapia sistêmica. Então, você pode, pela facilidade de avaliar o CT-DNA por uma simples coleta de sangue, num tubinho de hemograma, você pode acompanhar, fazer a coleta a cada dois meses. Então, é um tempo mais curto do que a imagem, certo? Em relação aos RNAs não codificadores, nós temos o RNA mensageiro e os RNAs não codificadores, que são divididos em long non-coding RNAs e os small RNAs. Os mais estudados têm sido os microRNAs, mas os RNAs não longos também têm ganho força na literatura. Ambos estão envolvidos na tumorigênese e na progressão tumoral. E eles têm papéis antagônicos, então eles podem atuar tanto como supressores de tumor, e aqui nós temos os microRNAs mais estudados, como oncogênicos. A mesma coisa para os RNAs longos não codificadores. Então, a gente tem um menor número de RNAs longos não codificadores já avaliados, já estudados na literatura, mas eles parecem ser igualmente relevantes em termos de biópsia líquida. Também atuam como supressores e como oncogênicos. Em relação às vesículas extracelulares, elas são divididas de acordo com o tamanho. Então, nós temos os exossomos, que têm de 30 a 300 nanômetros, os corpos apoptóticos, as vesículas gigantes, então de acordo com o tamanho. E têm vias diferentes e elas carregam diferentes proteínas na sua membrana. E isso faz com que facilite a identificação dessas vesículas. As mais estudadas são os exossomos. E qual é o principal papel das vesículas e por que elas ganham força na literatura, embora não sejam tão estudadas quanto em termos de biópsia líquida, tanto quanto as células tumorais circulantes e o DNA tumoral circulante. Elas fazem a comunicação entre as células e elas estão envolvidas, então, no processo de migração, sobrevivência e crescimento. Então, há evidências mostrando que antes que a célula tumoral circulante saia do tumor, as vesículas já saíram e já atingiram sítios distantes. Então, é como se elas preparassem o microambiente para que a célula tumoral chegue e encontre um microambiente favorável para a sua instalação e sobrevivência. E quais são os fatores que essas cargas, que essas vesículas têm? Então, elas têm dentro delas fatores de crescimento, proteínas de matriz astrocelular, receptores de superfície celular, proteínas de sinalização, fatores de transcrição, transcritos de RNA, microRNAs e DNA. Então, elas têm muita informação. A gente precisa aprimorar a forma de ver essas vesículas, porque é muito fácil confundir as vesículas tumorais com as vesículas liberadas pelas nossas próprias células do organismo. Então, a dificuldade ainda é em achar o melhor método para avaliar essas vesículas. E elas, como eu disse, elas fazem uma comunicação entre as células. Então, as vesículas do tumor, elas se comunicam com fibroblastos, com células endoteliais, com células do sistema imune. E essa interação favorece, muitas vezes, o crescimento e a formação de metástases. Então, como eu disse anteriormente, elas estão envolvidas nessa preparação do sítio metastático. E quais são as proteínas mais estudadas, utilizadas na identificação, então, dos exossomos? Integrinas, moléculas de MHC classe 1, os exossomos expressam, antígenos associados ao tumor, o FAS-L e tetraspinas. Agora, eu vou focar no objeto do meu estudo, do nosso laboratório, lá no nosso Ecamargo. Eu estudo as células tumorais circulantes desde 2012 e tive uma sorte de começar o meu trabalho dentro do Departamento de Oncologia Clínica. Então, eu tive muita colaboração dos médicos oncologistas no desenho dos estudos, no recrutamento de pacientes e no acompanhamento desses pacientes. Então, quando a gente pensa em célula tumoral circulante, a gente pensa, ah, será que é uma célula que está circulando sozinha? Muitas vezes, não. Então, essa célula, ela pode circular de forma isolada, ela pode circular na forma de clusters, de agrupamentos de células, e esses agrupamentos de células, eles podem ser formados apenas por células tumorais, mas eles podem ser formados também por células tumorais agregadas a outras células do sistema inflamatório, tais quais neutrófilos, plaquetas, linfócitos, macrófagos, tá? E isso traz muita vantagem em termos de sobrevivência da célula tumoral na circulação, que eu vou falar daqui a pouco. Quando a gente compara os três comportamentos mais estudados na literatura, que são a célula tumoral circulante, o DNA tumoral e os exosomos, cada um traz uma informação que o outro não pode trazer. Mas comparando a célula tumoral com os demais, ela traz algumas vantagens que a gente não pode deixar de comentar. Então, é o único comportamento capaz de te dar um total perfil proteico, né? Até o momento. E é o único comportamento capaz de fazer, com o qual nós conseguimos fazer estudos funcionais, tá? Aqui, esse paper é um artigo de revisão de 2017, e fala que não é possível ter um banco de material de célula tumoral circulante. Isso não é verdade. Com a metodologia que a gente utiliza no AC Camargo, a gente tem, sim, um banco de células tumorais. Então, todos os pacientes que passaram até hoje no AC Camargo, conosco, né, nos nossos estudos, têm um materialzinho lá de CTC amarganado ainda. E esse paper também comenta que a sensibilidade para a detecção precoce é baixa, o que também não é verdade. Isso depende muito da metodologia, para vocês algumas vantagens que a nossa metodologia traz. Bom, então, célula tumoral circulante. Parece ser um assunto novo, mas não é, tá? Então, o primeiro relato da literatura vem de 1829, e depois a gente consegue ver outros relatos, um relato muito citado, é esse de 1869, é o relato, na realidade, mais citado na literatura, que é do Ashworth. E depois, o boom mesmo de célula tumoral circulante veio em 2004, com um paper publicado na New England Journal of Medicine, e que foi um paper que mostrou uma metodologia eficaz, que era capaz de detectar a célula tumoral circulante, e já validou, e já aprovou pelo FDA. Então, é o paper mais citado na literatura, é esse de 2004, que aprovou essa metodologia, que até hoje é a única aprovada pelo FDA, que é o Cell Search System. De lá para cá, vários outros sistemas foram sendo produzidos, né, para a detecção dessas células, cada um com suas vantagens e desvantagens. Hoje, as principais metodologias, elas se baseiam ou na biologia da célula, então detecta marcadores de epitélio ou de mesenquima, fazendo uma seleção positiva e uma seleção negativa com o ATCD45. Pode ser também metodologias baseadas pelo tamanho e deformabilidade da célula, pela densidade e pelas cargas elétricas. Depois que a gente faz esse enriquecimento das CTCs, com essas diferentes metodologias, cada laboratório escolhe a sua, nós podemos fazer a detecção das células e alguns estudos, né? Então, a gente pode fazer em monocitoquímica, a gente pode avaliar o perfil molecular, a gente pode avaliar o perfil de secreção, o que essa célula tumoral está secretando, tá? E a gente pode fazer a caracterização, então, por transcriptômica, por genômica, todos os métodos são factíveis, tá? A gente consegue fazer uma análise proteômica e xenografts. E quando a gente pensa que essa célula está sendo liberada do tumor, o que mais as pessoas pensaram no começo é que os métodos foram desenvolvidos para a detecção de células tumorais de tumores sólidos. Pensando em tumores sólidos, seria óbvio procurar por marcadores epiteliais. Então, os métodos, o CellSort, por exemplo, ele foi desenvolvido para detectar epicã e citocaratina, que são marcadores epiteliais. Só que, à medida que outras metodologias foram sendo desenvolvidas, e vários outros tumores foram sendo avaliados, e vários clinical trials, o que a gente observou e que hoje é verdade. Essa célula, muitas vezes, passa pelo processo de transição epitelia-mesenquima e é capturada da circulação com marcadores mesenquimais. Ela pode circular na forma de microêmbolos, ou clusters, só de célula tumoral, ou célula tumoral mais as células do sistema inflamatório, como eu disse anteriormente. Um outro fato curioso é que, muitas vezes, a gente vê célula tumoral circulante com marcadores de célula tronco tumoral. E o que a gente mais vê nos pacientes é um conjunto de tudo. Cluster homotípico, heterotípico, célula tumoral com perfil de célula tronco, célula com perfil epitelial e célula com perfil mesenquimal. Justamente por ser uma população extremamente heterogênea. O método que a gente usa no AC Camargo é um método baseado em filtração, uma separação por tamanho, por meio de filtragem. Então, depois que o paciente assina um termo, ele é convidado pelo médico para entrar no nosso protocolo de estudo, ele assina o termo de consentimento, ele coleta sangue em tubo de EDTA, esse sangue tem que ser mantido em homogenização constante até o momento em que ele vai ser processado. Aí nós conseguimos, por centrifugação, separar o plasma, a camada leucocitária, onde estão as CTCs e as hemácias, a gente lisa essas hemácias. Quando a gente processa esse sangue, a gente já consegue, então, separar plaquetas para fazer o estudo, as células tumorais circulantes e o plasma. E aí a gente coloca nesse sistema, que é chamado de ISET, que faz um sistema de separação por filtragem. Então, tem um bloco, dentro do bloco tem uma membrana de policarbonato, com 10 spots, cada bolinha dessa tem milhares de porinhos de 8 micrômetros. Então, os leucócitos, a maior parte dos leucócitos, tem menos do que 8 micrômetros, então eles vão passar pelo poro. E a célula tumoral circulante vai ficar retida no poro, e aí a gente pode fazer qualquer estudo que a gente quiser. Então, a gente consegue fazer imunocitoquímica, FISH, análise de DNA, de RNA, a gente consegue fazer, então, a caracterização citopatológica dessas células, porque elas estão retidas na membrana. E é por isso que a gente tem um banco de células tumorais, porque a gente nunca esgota esse material nos nossos estudos. Então, aqui estão os poros de 8 micrômetros, pelos quais passam os leucócitos. Isso é uma célula tumoral típica que a gente vê no microscópio óptico comum. Ah, isso aqui é uma coloração com hematoxilina. E aí a gente vê uma célula que tem mais de 16 micrômetros, um núcleo volumoso, um citoplasma escasso, e ela é hipercromática. Aqui é um neutrófilo pertinho, né? E fibrina, esses pacientes com câncer têm muita fibrina. Em relação aos clusters, existem muitos estudos mostrando a relevância clínica desse achado, a gente também tem visto isso. Então, geralmente, quando os pacientes têm presença de cluster nas membranas, esses pacientes progridem muito rapidamente. E aqui tem, então, esse paper de revisão, mostrando esse achado em vários tumores sólidos. E nós mostramos isso também nessa publicação de 2017. foi o trabalho do Tiago. O Tiago é médico-oncolodista titular lá do Alceca Margo. Ele fez o doutorado dele comigo. E aí ele mostrou que 92% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço localizado, tá, gente? Então, era localmente avançado, não era doença metastática. Então, eles tinham célula tumoral circulante antes do início da terapia. E quase 94% no primeiro acompanhamento, em torno, então, de três meses após o início do tratamento. Nós encontramos muitos microêmbolos, o que foi muito surpreendente, porque até então a gente não tinha visto tanto microêmbolo assim nos pacientes. E aí, como a gente estava vendo muitos microêmbolos, nós nos perguntamos, será que esse microêmbolo está precisando de plaqueta ou algum fator produzido pela plaqueta para ficar tão juntinho assim? E aí nós resolvemos ver a expressão do receptor de TGF-beta. Isso tudo por imunocitoquímica, vício em campo claro, e nós observamos que esses microêmbolos expressavam muito. Então, isso aqui é uma coloração por DAB. E o que foi curioso, então, que a expressão desse TGF-beta no primeiro follow-up, então, depois dos três meses de tratamento, teve, na análise multivariada, apresentou um fator de risco de sete vezes. Assim como a presença simples do microêmbolo neste segundo momento. Então, foram fatores prognósticos independentes. Então, agora, considerando, né, que a célula tumoral circulante não circula sozinha, que ela se comunica com as plaquetas, que ela aproveita o TGF-beta dessas plaquetas, e pra quê? Não só pra ativar a formação de trombina e formar os coágulos, mas também pra entrar no processo de transição epitelio-mesênquina, tá? E o que torna a célula tumoral mais invasiva. Então, e tem outras coisas, né, o TGF-beta por si só inibe as células MK, inibe a NOI, que é a perda, a morte por perda de adesão, né, inibe, né, protege desse stress da circulação e vai ativar, então, essa agregação das plaquetas. Pensando nisso, existem alguns clinical trials tentando administrar a aspirina, né, pra inibir essa agregação plaquetária, e tem esse estudo que é interessante, apesar de não ser um estudo muito bem desenhado, mas ele trouxe um dado muito interessante. Então, eles pegaram pacientes metastáticos com câncer de cólon e mama e trataram os pacientes com 100mg de aspirina por 8 semanas. As CTCs foram avaliadas, então, antes do início, né, da administração da aspirina em 4 e 8 semanas e depois elas foram analisadas. Então, foram incluídos 21 pacientes com câncer coloretal e 19 com câncer de mama metastático. E aí, o que que eles observaram? Que depois do tratamento para os pacientes com câncer coloretal metastático, houve uma diminuição considerável do perfil mesenquimal das células tumorais, que é o perfil mais maligno, né, que é o perfil que colabora pra que estas células têm um maior potencial de invasão e de metastatização. Pra câncer de mama, não houve essa diferença, mas isso chamou muita atenção pra câncer coloretal. Em relação a células tumorais, a gente também pode colocar essas células em culturas, não é fácil, é um super desafio, nosso laboratório já foi bem sucedido algumas vezes, mas não é sempre que a gente consegue pegar células do sangue do paciente e cultivar. então esse paper de 2015, esse grupo, tentou colocar em cultura células de pacientes com câncer coloretal metastático, 168 pacientes, e eles foram bem sucedidos com apenas um paciente. Qual foi a grande vantagem? Por que eles conseguiram essa publicação tão linda, né? Eles conseguiram estabelecer uma linhagem dessas CTCs colocadas em cultura, certo? E aí, e essa linhagem, ela vem sendo expandida, né? Por mais de quatro anos. E o que é interessante? Eles foram cultivando essas células e aí, cada vez que essas células formavam esses clusters, o paciente recaía. Eles iam observando a formação de cluster, repicava, quando formava o cluster novamente, coincidia com a recaída da doença. E o que eles observaram também que ao longo do tempo, alguns marcadores de células troncotumorais foram expressos nessas células em cultura. E eles coincidiram com a formação de cluster e com a recaída do paciente. Trabalhos in vitro têm mostrado, então, que a interação da célula tumoral circulante com as células do sistema, com as células do sangue, ela é muito precoce. em vitro, na realidade que eu digo é em animais, em vivo. Então, desculpa, com menos de dois minutos as células tumorais circulantes já interagem com plaquetas. Em até 24 horas com neutrófilos e em até três dias com monóspos e macrófilos. Então, hoje, nós que estudamos células tumorais circulantes, nós acreditamos que não basta estudar só a célula tumoral circulante. A gente tem por obrigação que estudar o sistema imune, porque há uma comunicação muito forte entre essas células e isso talvez explique muitas coisas. Então, a célula tumoral circulante, ela tem vários receptores de interação com a célula do sistema imune. Então, elas expressam, por exemplo, o CD47, que é um sinal de don't eat me, de não me fagocite para o macrófago. Ela também expressa PD-L1 para câncer de cabeça e pescoço. A gente tem visto que essa expressão do PD-L1 na CTC se correlaciona diretamente com a resposta à terapia-alvo, coisa que não acontece com tumor primário. Tem inibidor de FAS, ela também expressa molécula de MHC classe 1 e expressa alguns inibidores de células NK e moléculas de citroqueratina dependendo do tumor. Então, aqui, essa figura mostra todas as células do sistema imune com quem a célula tumoral interage. Então, é incrível, nós precisamos nos debruçar sobre essa interação, essa interação vai trazer muitas respostas em termos de tratamento e de acompanhamento dos pacientes. esse paper mostra essa interação em termos de células NK. Então, ele observa que pacientes com câncer de mama, coloretal e próstata metastático tem muito mais célula NK do que pacientes que não têm doença, pacientes saudáveis. Mas, se tem mais célula NK, por que está com câncer? O que acontece? Tem mais célula NK, mas essas células não estão ativas. Então, em termos de porcentagem, quando eles avaliam, então, será que tem célula tumoral interagindo? Quando tem muita célula tumoral, que são as colunas em laranja, tem menos porcentagem de célula NK. Então, a célula tumoral, de alguma forma, está inibindo essa chegada das células. E, por outro lado, e além disso, essas células tumorais, quando elas estão em altos números, acima de 5, elas também diminuem a capacidade citotóxica das células NK. E as células tumorais circulantes, elas carregam muitos marcadores que são do tumor primário, mas como elas constituem uma população dinâmica e que muda ao longo do tratamento e muda de acordo com a biologia e com a meustase, elas carregam alguns marcadores que são só delas, que o tumor primário não tem. Então, esse paper mostra isso muito claramente. eles pegam o tumor primário do paciente e as células tumorais e fazem todos os estudos possíveis, né? E aí, o que que eles veem? Então, eles veem que o CD47, que é esse sinal de don't eat me do macrófago, ele só é expresso na célula tumoral circulante, mostrando mais uma vez que a gente precisa estudar essa interação para entender melhor a biologia da doença. Nós também podemos colocar essas células em animais, também não é fácil, para isso, é necessário que o paciente tenha muita célula tumoral por ml de sangue e nesse artigo de 2014, eles tentaram com 72 pacientes, se não me engano, e eles conseguiram com 6 pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células. E o que é interessante é que as células, quando eles fizeram a imuno-histoquímica do tumor retirado do camundongo após a implantação das células tumorais circulantes, os tumores dos camundongos tinham o mesmo perfil de expressão proteica dos pacientes. E mais interessante ainda, a resposta aos quimioterápicos foi exatamente a mesma em relação ao xenograft e a resposta ao quimioterápico dos pacientes. Hoje, quando a gente entra no site clinicaltrials.gov, existem 873 clinical trials no mundo com célula tumoral circulante, não é biópsia líquida, não é CT DNA, célula tumoral circulante. E nos Estados Unidos, 391. no Brasil, existem 14, tá? E a maioria deles são nossos. Então, já está mais do que mostrado o papel prognóstico que as células tumorais têm, principalmente para câncer de mama e coloretal. Onde está o gap? Onde a gente precisa trabalhar? Na tomada de decisão terapêutica. é aqui que os ensaios clínicos estão focados, é aqui que a gente precisa melhorar os nossos esforços, né? Então, tem muitos, mesmo, muitos ensaios clínicos em andamento com câncer coloretal e câncer de mama e acho que, acredito que até 2022 nós teremos muitos resultados mostrando se nós podemos usar as células tumorais circulantes como fatores preditivos, não apenas como fatores prognósticos, tá? E no monitoramento de tratamento já está mais do que comprovado também. Então, paciente com doença metastática é, sim, factível a gente acompanhar esses pacientes com os níveis e os marcadores das células tumorais circulantes. Então, esse estudo foi publicado no ano passado, mostra a CTCs, valida, então, a CTCs como um fator prognóstico em câncer de mama metastático e aí eles conseguem classificar as pacientes com o estado de 4 indolente quando tem menos do que 5 CTCs ou agressivo quando tem mais do que 5 CTCs por 7 ml e meio de sangue. O método que eles usam é o CellSearch e é um estudo com 2.486 pacientes, é um estudo retrospectivo, então eles pegaram os laudos desses pacientes de 17 centros europeus mais o MD Anderson Cancer Center. Isso aqui, gente, é de uma iniciativa chamada Cancer ID, então é um consórcio com instituições de pesquisa e indústria farmacêutica, então ao todo eles envolveram mais de 50 instituições e aí foram tentando, por que eles fizeram esse consórcio? Porque eles queriam ou por análise retrospectiva ou por análise prospectiva tentar validar o melhor método para a detecção de CTC, considerando que há vários métodos na literatura e que esse aprovado pelo FDA, o CellSearch, tem algumas falhas, né? E ele vem sendo questionado, porque muitas vezes neutrófilos expressam citokeratina em abundância, então tem a detecção de resultados falsos positivos, assim como falsos negativos, porque muitas células tumorais não estão passando pelo processo de transição de telomia-zenkma e deixam de ser captadas por esse sistema. Para câncer de próstata, no MD Anderson eles já usam a quantificação de CTC para acompanhar juntamente com os níveis de PSA para acompanhar pacientes com doença metastática. O que vem sendo validado agora é a avaliação da variante 7 do receptor de andrógeno. Então, teve um boom também, foi super comentado um paper do Antoliakis que ele via o RNA mensageiro da variante 7 e, mas aí surgiram alguns questionamentos, basta ver o RNA mensageiro, será que a gente não tem que ver onde a proteína está expressa, se é no cetoplasma, se é no núcleo, porque é um fator de transcrição. Então, agora, vários estudos estão sendo feitos na tentativa de validar esses achados e ver o que de fato importa quando está se avaliando um paciente tratado com a biraterona ou a invalutamida que são os inibidores do receptor de andrógeno. O cargo fez uma expansão da coorte dele, então, naquele primeiro artigo a gente tinha em torno de 50 pacientes, agora nós temos 83 pacientes, a gente está fechando o paper agora, e aí o que nós vimos? Que para pacientes com câncer de cabeça e pescoço localmente avançado, pacientes no baseline, então, antes do início do tratamento, que tem menos do que 2,8 CTCs por ml de sangue, tem uma melhor sobrevida global. E os aumentos de CTC, eles aumentam o risco, aumentam os níveis de CTC para cada aumento de duas células, a gente tem aumento de risco de morte desses pacientes. Em relação ao câncer coloretal metastático, a Emne, no trabalho de mestrado dela, ela comparou os três comportamentos tumorais, então, o tumor primário, a célula tumoral circulante e a metástase. Em relação à expressão da proteína timidilato sintase, que determina a resistência ao 5-fluracil, que é um tratamento padrão para câncer coloretal metastático. E aí, o que ela viu? Que a expressão da timidilato apenas nas CTCs correlacionou-se com a progressão da doença. E por quê? Porque isso, a CTC, reflete a doença em tempo real. Então, existe um ganho de resistência ao longo do tratamento. E o único comportamento que pode refletir esse ganho de resistência é a biópsia líquida, seja por célula tumoral circulante, seja por você ter DNA. Aqui, no caso, como a gente estava avaliando as proteínas, tinha que ser a célula tumoral circulante. A mesma coisa foi, o mesmo achado foi verdadeiro quando ela avaliou numa outra coorte, os pacientes tratados com irinotecano e oxaliplatina, que também é padrão. Então, os pacientes, eles intercalam, então ela avaliava nessa, no momento que eles estavam sendo tratados com 5-fluracil, avaliava timidilato. No momento que intercalava para irinotecano e oxaliplatina, avaliava as proteínas envolvidas na resistência a esses fármacos. E aí, para MRP1, o achado foi exatamente o mesmo em relação a timidilato. O MRP1 determina, coloca o irinotecano para fora da célula, não determina a resistência ao irinotecano. Então, quando a CTC expressava na membrana o MRP1, o paciente progredia. Isso não foi verdade nem para o tumor primário nem para a metástase. O Virgílio juntou as duas coortes e avaliou a cinética de células tumorais circulantes e dividiu em favorável quando tinha menos do que o valor de coorte nosso, acho que era um, ah, eu não me lembro, devia ter colocado aqui, esqueci. Menos do que o valor de Catoff e desfavorável quando estava acima do valor de Catoff. Então, ele observou que ao longo do tratamento, pacientes que mudavam de desfavorável quando o nível de CTC estava elevado para favorável, tiveram uma melhor sobrevida livre de progressão. E o mais interessante é que as contagens simples de CTCs ao longo do tempo, elas foram capazes de predizer antes do exame de imagem que o paciente já não estava respondendo aquela quimioterapia. que a gente vê que o paciente coletou a CTC em agosto, ele teve 46,5 CTCs por ml e em setembro o exame de imagem não acusou progressão. O exame de imagem só foi acusar progressão em novembro. Em outubro, já estava com 76,5 CTCs por ml, mostrando que é muito factível. Quando também a gente não tem disponibilidade do tumor primário para avaliar mutação em Carras, CTC pode ser um substituto. A Marcela no trabalho de pós-doutorado dela achou 71% de concordância em relação mutação de Carras entre CTCs e tumor primário. Avaliando então CTCs em câncer de coluna localizado está de 1 a 3, nós vimos surpreendentemente muitos microêmbolos tumorais circulantes desses pacientes e eles se correlacionaram com a proporção linfócito-plaqueta. plaqueta linfócito. Então, pode ser que esses pacientes sejam candidatos a desenvolverem trombose, pode ser que esses pacientes sejam candidatos a uma progressão a gente está acompanhando. Esse trabalho foi publicado pelo Virgílio, que é titular da Oncologia Clínica e pela Bianca, que defendeu o doutorado já. Então, a pergunta era pacientes com câncer de reto localizados que são tratados com neodjuvância, se beneficiariam do acompanhamento com as CTCs? Será que as CTCs podem dizer quem de fato vai para a cirurgia, quem de fato vai responder à adjuvância depois da cirurgia? Então, eles coletaram as CTCs antes do início da quimioterapia, antes da terapia neoadjuvante com síntese, loracil e rádio e depois da neoadjuvância. E aí, depois que foi feita a cirurgia, os pacientes foram avaliados em relação à resposta patológica, se completa, parcial ou ausência de resposta. E o que foi observar? Que antes da neoadjuvância, os pacientes não-respondedores, 100% dos não-respondedores, expressaram o RNA mensageiro da timidilato. E 75% a proteína rádio 23B que determina a resistência à radioterapia. E depois da neoadjuvância, 100% de novo expressaram o RNA mensageiro da timidilato e a proteína também. E 100% a proteína rádio 23B. O que isso demonstra? Que talvez esses pacientes que já estão com as suas proteínas de resistência à rádio e à simpsoracil não devam ser submetidos à terapia adjuvante com radioterapia e com o simpsoracil. Mas estudos com uma coorte maior precisam ainda ser feitos para validar esses dados, já que a publicação foi feita com apenas 30 pacientes. Nós também avaliamos pacientes com câncer gástrico, também doença localmente avançada, não era doença metastática. Avaliamos, então, as contagens de CTC e alguns marcadores antes da neoadjuvância e após a cirurgia. O que nós observamos? Que a expressão de HER2 nas CTCs correlacionou-se com a sobrevida livre de progressão e no tumor não. E a gente tinha muito pacroglobina expressa nos microêmbolos. Esses pacientes tinham muitos microêmbolos, os pacientes com câncer gástrico e essa pacroglobina ela está envolvida na avesão das células. Depois desse estudo, a doutora Raquel, que é oncologista clínica também do AC Camargo, ela leu esse artigo e falou, vamos montar um estudo clínico fase 2 e nós conseguimos com muita sorte e com muita gratidão o apoio da Libes. Então, agora já nós já incluímos o primeiro paciente, o paciente número 1 nesse estudo e nós vamos tomar a conduta, os médicos vão tomar a conduta clínica para esses pacientes em cima da expressão de HER2 da CTC. Então, pacientes que tiverem expressão de HER2 na CTC serão tratados com gastos humanos, independente da expressão do tumor primário. Independente não, eles têm que ser HER2 negativo no primário. Certo? E por último, eu quero mostrar para vocês esse trabalho, embora antigo, de 2014, ele mostra que as CTCs podem ser utilizadas para detecção precoce. Então, eles pegaram 168 pacientes que tinham doença pulmonar obstrutiva crônica, mas não tinham câncer. Eles tinham familiares com câncer de pulmão. E aí, esses 168 pacientes, então, que tinham DPOC, mas não tinham câncer, tiveram seu sangue coletado. Desses 168, cinco apresentaram CTCs e eles foram acompanhados ao longo do tempo. Em menos de cinco anos, todos eles, em todos eles, foi identificado câncer, uma lesão muito pequenininha no pulmão, que foi tirada e todas essas lesões, quer dizer, quatro delas, tinham mutação e os pacientes estão até hoje vivos e muito bem. Então, a gente está num momento em que a gente está mudando a forma de encarar o câncer, de encarar as metástases. Então, até hoje, a conduta clínica é tomada tendo como base o modelo de progressão linear. Então, acredita o ciclo do humor. Para liberar células na circulação, ele tem que ter mais do que um centímetro. Então, só quando ele atinge um centímetro é que ele vai liberar células na circulação que vão formar as metástases. Hoje, nós sabemos com esses estudos todos, mostrando célula tumor circulante em doença muito inicial, que quando o tumor tem menos do que um milímetro, então ele nem é detectável por exame de imagem, a pessoa nem imagina que vai ter câncer, ele já libera as células na circulação que vão atingir sites distantes e vão ser detectadas seis a doze anos depois. E pode ser que essa pessoa que está liberando células na circulação nem tenha câncer por causa dessa interação com o sistema imunológico. E a gente sabe hoje também por modelos em animais que essa célula tumoral circulante não é importante só para a formação de metáforo, ela também está envolvida no crescimento do tumor. Então, ela volta muitas vezes para o tumor primário com o ganho que ela tem na circulação. a gente tem visto isso em um trabalho de uma aluna minha, Alexia, a célula I tem um papel de ajudar no crescimento. Então, a gente pode usar a biópsia líquida considerando os seus comportamentos e as vantagens e desvantagens de cada um para screening, para determinação do risco e para fazer o diagnóstico, para determinação de doença residual mínima que o melhor ainda é a célula tumoral circulante e para determinação de risco de recaída. Então, quando nós podemos usar a CTCs para medir o risco de recaída, para orientar o tratamento evitando efeitos colaterais indesejáveis e como fator de proteção. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês, quero agradecer primeiro a todos os pacientes que se voluntariam e que participam e que querem saber os resultados, muito obrigada a todos eles e agradecer aos nossos alunos que apostam nas células tumoral circulantes e a todos os patrocínios que a gente tem recebido. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ludmilla, pela excelente apresentação, por essa aula mesmo, foi muito didático, muito esclarecedor, pelo menos para mim, que não tenho muito conhecimento sobre o assunto. E, bom, eu vou aproveitar para ler algumas perguntas que chegaram aqui pelo chat. a gente ainda tem dez minutinhos aí, por volta de uns minutinhos para poder responder. A primeira pergunta foi da Carla, ela perguntou, boa tarde Ludmilla, nesse trabalho que foi apresentado, eles observaram a clusterização em vitro concomitantemente com as células em vivo e coincidiram? eles não viam o cluster no paciente, porque eles não ficaram coletando o sangue continuamente do paciente. O que eles viram foi a clusterização na placa de cultura. E toda vez que formava cluster na placa de cultura, o paciente tinha recaído. Outra pergunta também que a gente recebeu foi a do Danilo. Boa tarde, doutora Ludmilla. Foi observada alguma diferença de expressão de marcadores entre as CTCs que não foram possíveis à cultura celular em comparação com a que se obteve sucesso? Não. Eu não, no nosso laboratório a gente não fez isso. O que a gente tem observado é que o número de CTCs interfere, assim como a interação com a célula do sistema imune. Então, muitas vezes a gente isolou só a célula e colocou em cultura, a cultura não vingou. Quando a gente consegue isolar muitas células e muitos leucócitos aquela maçaroca toda, a cultura vinda. Mas isso é uma coisa, essa pergunta é muito interessante, a gente precisa fazer isso. Porque a gente teve duas pacientes com câncer de mama que nós colocamos só quatro CTCs por ml na cultura, juntamente com a maçaroca lá de leucócitos e monócitos, aquela coisa toda, e a cultura vingou. Eu tenho os dados, a gente mostrou no congresso ano passado e ficou muito interessante. Mas a gente, quando a gente tiver mais culturas dando certo, a gente vai fazer isso sim. Obrigada pela pergunta, é isso mesmo. Obrigada pela resposta. E outra também pergunta que a gente recebeu foi da Cleandra Gregório. Boa tarde, Ludmilla. Há alguma relação entre a vascularização tumoral e aumento de CTC? Daí uma outra, segunda pergunta. Para tumores pancreáticos, nos quais são caracterizados por uma grande quantidade de estroma e baixa vascularização, a detecção de CTC é prejudicada? Alguma pergunta também. Em relação à vascularização, tem alguns trabalhos mostrando que sim, que a vascularização interfere na detecção de um maior número de CTCs. O que a gente não sabe é se essas CTCs que estão saindo por uma melhor vascularização, de fato, tem esse potencial maligno. A gente tem visto que, às vezes, o tumor libera um monte de CTC na circulação, mas elas já estão em processo de apoptose, muitas não estão em processo de transentere e enzema, então elas não têm esse potencial maligno. Então, é como se o tumor estivesse liberando para, talvez, crescer, talvez, conseguir um ganho, mas elas não são aquelas CTCs com potencial de malignização. A outra pergunta era em relação ao estroma. Qual que foi mesmo? A segunda pergunta é, para os tumores pancreáticos, nos quais são caracterizados por uma grande quantidade de diastroma e baixa vascularização, a detecção de CTC é prejudicada? Não. De jeito nenhum. A gente tem trabalho com pâncreas, mostrando que a gente consegue pegar muitas CTCs, então a gente já tem um trabalho publicado e essas CTCs expressam marcadores de transição epitérimesenquima e a gente está publicando um outro agora em que a gente avaliou o perfil de expressão do microRNA da CTC e também relacionado à transição epitérimesenquima. Então, o que a gente tem em pâncreas são muitas CTCs e muitas delas com marcadores de transição epitérimesenquima. Agora, a gente tem que entender a relação disso tudo. Obrigada pela resposta e a outra pergunta que a gente recebeu foi a do Gustavo de Oliveira. Considerando as diversas interações celulares possíveis, quanto do perfil proteico da CTCs reflete o tumor sólido? É uma boa pergunta também. Aliás, só perguntas boas. Muito bom. Então, não muito. A gente está agora fechando um trabalho com o câncer de mama em que a gente queria ver se o perfil de expressão de receptor de estrógeno, progesterona e HER2 das CTCs refletia do tumor primário. Nem sempre e elas expressam alguns marcadores que o tumor primário não tem. Justamente por ser um representante da doença no momento, é um espelho da doença naquele exato momento. Então, se a gente compara essas células com o tumor, com uma biópsia que é feita alguns anos antes, não tem muita semelhança. Infelizmente. Ou, felizmente, talvez a gente tenha que focar mais na avaliação dos comportamentos de biópsia líquida quando estiver acompanhando esses pacientes por mais tempo. Em doença inicial, não, mas uma doença que se metastatiza, talvez seja muito importante focar o olhar na biópsia líquida. Obrigada mais uma vez. E a gente também teve uma outra pergunta aqui. Parabéns, Ludmilla, como sempre brilhante. Existe possibilidade da CTC entrar na rotina laboratorial? Se Deus quiser. Tem quatro laboratórios no mundo utilizando a nossa metodologia, que é o ISET, em relação ao CellSearch, existem muitos laboratórios usando. Mas qual é o ponto? Eles não conseguem ainda o reembolso pelo convênio. Então, não são pagos pelos governos, são pagos em um pagamento particular. Isso aqui no Brasil vai ser um pouco difícil. A gente está tentando o nosso Ecamargo, não é um processo fácil, mas eu acho que para alguns tumores, situações muito específicas, a CTC é muito útil. Então, eu tenho insistido nisso e tomara que a gente consiga. Tomara. A Carla também perguntou mais uma vez se a interação das CTCs com outras células que não sejam do paciente também favorece a cultura ou é inclusivo do perfil do paciente? Carla, você sabe que essa foi uma sugestão de um colaborador nosso, né? E eu acabei não fazendo. O que a gente tem testado é com as células do sistema imune do próprio paciente. Acho que tem um risco de rejeição, não sei o que pode acontecer. Essa foi uma sugestão de um colaborador, inclusive ele falou separa macrófago de paciente saudável e coloca com a CTC. Mas a gente não fez isso, devido às grandes dificuldades que a gente teve ao longo do caminho aí. Mas nós vamos, se tudo der certo agora com a cultura, a gente pode testar isso também. aqui recebemos também a última pergunta para a gente fechar da Aline. Parabéns pelo trabalho, doutora Ludmilla. Seria possível uma análise de single cell transcriptoma nesses microembulos? Acho que é isso. Sim, tem alguns grupos já fazendo isso. A gente começou a fazer, é fácil, é fácil. A gente consegue fazer isso. qual a dificuldade? A microdissecção a laser. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer a microdissecção a laser da membrana, a gente acaba queimando e aí perde célula. Então, a gente ainda precisa ganhar expertise nessa manipulação. Mas tem sim grupos fazendo análise de transcriptoma de single cell, tanto do microembulo quanto de célula isolada, de CTC isolada. Quer falar de alguma coisa, doutora Ludmilla? Não, só agradecer a todos, agradecer a vocês mais uma vez, a Carla. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Então tá, obrigada e tchau, tchau pessoal, até a próxima. Até, tchau Raquel. Tchau. Tchau.